Olá gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo Meu nome é Leonardo Stakonski, eu sou tecnólogo de sistemas eletrônicos, produtor musical e estou construindo aqui o estúdio Casa 18 E hoje eu vou mostrar para vocês como é que está o andamento da obra Hoje eu fiz aqui a nossa caixa de disjuntores Então ficaram alguns circuitos aqui, ficou bem bacana como é que foi feita a instalação Então eu tenho um disjuntor de 10 amperes que vai para a minha sala técnica onde vai ligar a mesa de som, o computador Depois eu tenho um segundo disjuntor de 6 amperes que é para iluminação Não gasta muito na iluminação, então prefiro ter um disjuntor mais baixo Lá dentro da sala de gravação eu tenho alguns disjuntores Então eu tenho primeiro um disjuntor de 6 amperes que atende um dos lados da sala Então a parte da direita vai ser atendida por um disjuntor A parte da esquerda por outro disjuntor de 6 amperes Então eu tenho apenas 12 amperes de disjuntor ali Que é o suficiente para o que a gente vai precisar lá dentro Depois eu tenho mais um disjuntor para iluminação E continuando aqui, eu tenho um disjuntor aqui para recepção Na parte de iluminação e tomadas E por último um disjuntorzinho geral Esse aqui ficou com 20 amperes o geral Tenho também um DPS Aqui é a caixa que é só do estúdio Fora eu ainda tenho lá um DR Ele identificou na primeira caixa Apesar de ser só aqui para o estúdio Mas ele está lá na outra caixa porque não coube nessa aqui Eu passei toda a fiação Foi alguns cabos tudo passando nesse cano aqui Então ele sobe lá em cima Ali ele divide para ir para dentro do estúdio E para vir para a sala técnica Aqui na sala técnica Como vocês podem ver Passa ali por cima Não sei como é que está aí o vídeo Está meio escuro Deixa eu ver Ah não, consegue enxergar Então ele está passando ali por cima Dali ele chega Desce até aqui embaixo Vai distribuir para a mesa Dali também eu tenho o circuito da iluminação Que vai descer para cá Então está vindo aqui Onde é que está o segundo fio? O fio está caído aqui O circuito de iluminação Ele não precisa do aterramento Até porque o tipo de luminária que eu vou utilizar Ele não pede Já aqui no circuito que vem para a mesa São esses sim Como a gente pode ver Deixa eu virar aqui para vocês São três fios Então fase, neutro, terra Lá dentro do estúdio É a mesma coisa Vamos entrar lá para a sala de gravação Então aqui está entrando alguns circuitos Como vocês podem ver Então tem alguns condutores Obviamente eu sempre tenho um neutro por circuito Então aqui temos o primeiro circuito Fase, neutro e terra Depois eu tenho um fase e neutro Que vem aqui para onde vai ficar o meu interruptor E lá em cima outro fase, neutro e terra Esse aqui ele dá a volta no estúdio todo Então ele vem até essa parte aqui O da direita Mesma coisa Ele dá a volta lá Outra coisa que eu fiz hoje Dei a segunda demão no teto Como vocês podem ver aí Os brilhinhos que tem aí no teto Eu acabei de passar Ele demora um pouquinho para secar Mas já está secando Já está quase Outra coisa que vocês devem ter reparado Eu instalei essas luzinhas aqui no teto Elas ainda não estão definitivas Deixa eu mostrar essa lente aqui Está meio suja Uh, como melhorou E ela ainda não está definitiva Eu ainda vou fazer uma tubulação aqui no teto Para passar, para ficar bem bonitinha essas luzinhas Eu liguei ali só para testar Para ver a luminosidade Para ver se eu precisava Se duas estavam suficientes Se eu precisava de uma terceira nessa área E eu gostei da maneira como ficou com duas Então eu vou botar duas aqui Duas no meio E duas lá na ponta Como vocês podem ver Já tem uma ali E já tem as outras duas lá E ainda falta botar a última Amanhã eu vou atrás Desses caninhos aí Para eu colocar no teto Toda essa afiação Vai vir pelo meio Vai descer aqui E vem para o interruptor Vai ficar bem bonito Bom gente É isso que eu fiz Outra coisa Eu fechei aqui em cima Como vocês devem ter reparado já Então já não tenho mais aquele acesso Por cima da porta Que precisava fechar Isso eu já fiz ontem Deu um pouquinho de trabalho Mas está pronto Então cada dia A gente vai fazendo uma coisa Hoje a parte dos circuitos Demorou um pouquinho Até quebrar a cabeça Entender bem certinho Como é que eu iria fazer Eu tenho ainda Alguns disjuntores aqui Caso eu queira fazer Alguma modificação Mas a princípio Eu acredito que vai ficar Dessa forma mesmo E é isso aí Hoje foi um vídeo rápido Agora já são Três e quarenta da manhã Então Qualquer dúvida de ficar Bota aí no comentário Que daí eu respondo Para vocês Eu venho em outro momento Falando um pouquinho Mais detalhar Enfim Vocês vão questionando Aí eu vou respondendo Que eu acho que fica mais fácil Tá bom gente? Um grande abraço E até a próxima